Com Covid-19 em alta, hospitais do Japão vão internar apenas casos mais graves da doença. O país registra recordes de novos casos de coronavírus e médicos estão preocupados com as internações de jovens ainda não vacinados. Entre pessoas envolvidas com as Olimpíadas, casos confirmados da doença passam de 280 no acumulado desde 1º de julho. Os hospitais do Japão vão internar apenas pacientes de Covid-19 que estejam em estado grave ou com risco de desenvolverem a pior forma da doença, informaram autoridades médicas à agência Reuters nesta terça-feira. 3. O Japão tem alcançado recordes de novos casos diários do coronavírus. Na segunda, a média móvel de novos diagnósticos no país se aproximava de 10 mil. Quase um terço, apenas na capital Tóquio. De acordo com o diretor do Hospital da Universidade Soa, Ironori Sagara, os hospitais de Tóquio já estão sentindo aumento na demanda, em plena semana final dos Jogos Olímpicos. Leia mais no fim da reportagem. Abre aspas. Alguns nós estamos mandando de volta para casa. Em meio à empolgação das Olimpíadas, a situação dos profissionais de saúde está bem grave. Fecha aspas. Apontou o médico. Médicos também afirmaram que muitos dos internados são os mais jovens, que ainda não se vacinaram. A vacinação contra a Covid-19 demorou a começar no Japão, apenas em meados em fevereiro. Segundo dados do Ouro Ouro de Indata, iniciativa que compila dados com apoio da Universidade de Osford, apenas cerca de 40% da população tomaram uma das doses e nem 30% estão completamente imunizados. Por causa do aumento de casos, na semana passada o governo do Japão estendeu o estado de emergência a outras regiões do país. Tóquio já estava dentro desse parâmetro, que estabelece medidas como restrições de horário nos funcionamentos de restaurantes, mas não impõe lockdown ou confinamento. Relembre no vídeo abaixo. As Olimpíadas ocorrem dentro de uma bolha com controle diário dos atletas, técnicos e funcionários para evitar um espalhamento do coronavírus por causa do evento. As autoridades do governo e dos Jogos Olímpicos têm insistido que os protocolos estão dando certo e que as competições não estão por trás do aumento nos casos. Balanço mais recente do Comitê Olímpico Internacional, COI, e dos organizadores contam 281 casos de Covid-19 em pessoas relacionadas ao evento desde 1º de julho. Desses, 32 eram atletas ou integrantes da comissão técnica. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.